Oi, pessoal! Eu tô aqui fazendo esse vídeo no canal, porque primeiro eu queria agradecer todas as pessoas que estiveram na live, que estiveram nas três lives, na montagem do quadro, depois na nossa conversa, no nosso bate-papo e no dia que eu fiz o lançamento do curso. Queria agradecer super a presença de todos vocês aqui, foi uma live de uma hora, eu falando, 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 mas o que eu queria dizer pra vocês é que o curso já tá aí online, já tá aí a todo vapor e eu queria dizer pra vocês que a gente tem um grupo de alunas super bacana e é isso até um dos motivos que eu vim aqui. A gente vai começar a fazer, a partir da semana que vem, eu vou começar a fazer uma live com as minhas alunas. Então, toda semana vai ter uma aluna que vai entrar aqui comigo e a gente vai conversar sobre o trabalho dela, sobre o artesanato que ela faz, se ela faz pra vender, se ela faz pra ela, qual é a dificuldade que ela tem, se ela tem uma dificuldade grande de vender, se ela tem um bom retorno talvez mais no Instagram do que no Facebook. Tem muita gente que vende pelo Facebook também. A gente aqui no Brasil não tem tanto esse costume, mas fora daqui as pessoas trabalham direto com o Facebook. Então, a gente vai conversar toda semana, eu vou convidar todas elas, elas vão contando como é que elas estão indo. Eu tô dando um espaço maior, eu vou fazer na semana que vem, porque muitas delas já querem vir pra live mostrando o que elas fizeram, mostrando o quadrinho delas e tal, e eu acho que vai ser super, super interessante. Uma coisa que eu percebi nas meninas, porque agora a gente tá seguindo todo mundo, né? E a gente fica naquela troca de figurinhas dentro do grupo, muito bacana. Uma coisa que eu percebi, assim, com as artesãs de modo geral, além da dificuldade que todo mundo já sabe, de precificar, de vender e tal, eu vi uma dificuldade grande de trabalhar com fotos e trabalhar no Instagram, como mostrar o seu trabalho e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz uma filmagem aqui fora, do lugar aonde é que eu montei um tipo de um estúdio. Na verdade, não é um estúdio, tá? É uma mesa, eu coloquei o mesmo fundo, né? O mesmo papel, com o mesmo, né? Da mesma cor que o tampo. Eu comprei, na verdade, eu não comprei, eu ganhei de uma querida um revestimento que é um piso, mas a gente, ela usou no quarto dela, há anos atrás, tava lá na casa dela, a gente falou, bom, vamos usar, porque o que eu tinha antigo não tava mais, tava muito ruim, a gente quis trocar. E eu fui fazer uma inovação, eu acabei usando um revestimento escuro, que na verdade foi muito bom, vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês, como ele deu uma realçada nos produtos. Eu acho que por ele ser escuro, acabou trazendo a luminosidade para o quadro, ou para o produto que eu coloco lá, que ficou muito bom, e eu vou mostrar pra vocês. O segredo, muitas vezes, é como você mostra o seu trabalho. Não adianta você fazer um trabalho bonito e você mostrar ele de uma forma, sei lá, uma foto em cima da cama, uma foto escura, uma foto dentro de casa. Às vezes, a pessoa não tem um lugar externo pra fotografar. Procura um lugar dentro da sua casa, aonde bata bastante luz, mas não luz direta, não pode ser a luz do sol direta, mas tem que ser uma hora, sempre tem uma hora do dia que a nossa casa tá mais bonita. Pelo menos na minha, sim. No período da tarde, o sol entra pela sala, então é um período mais bonito pra fotografar. Porque se o ambiente estiver muito escuro também, a gente vai exigir muito da câmera que a gente tá usando. Eu, gente, só trabalho com o celular. Eu não tenho uma câmera super top, não tenho microfone, não tenho quase nenhuma aparelhagem para fazer os vídeos. E mesmo assim, vocês veem lá no meu Instagram, que os meus vídeos são, assim, super elaborados. Eu faço três, quatro, cinco vídeos. Às vezes, eu ponho música. Às vezes, se eu tô fazendo alguma coisa, eu vou contando pras pessoas como é que foi que eu comecei a fazer. E eu nunca coloco, lógico, o processo do começo ao fim, porque é longo, não dá pra colocar num vídeo. E também não coloco na câmera rapidinha todo o tempo do vídeo que eu tenho. Eu coloco um pouquinho pra pessoa ver ali você trabalhando. Quando a pessoa vê você trabalhando, também ela se sente um pouco identificada, ela sente, assim, a empatia. Ela vê que é você que faz. É uma forma de você se mostrar, assim, você tem que falar. Tem gente que não tem, assim, muita... Não sei, não gosta de câmera, tem vergonha. Inclusive, a gente, vou contar um negócio pra vocês. Eu tenho um amigo que é youtuber, assim, de ó, de tempos. Ele disse que canais no YouTube aqui tem muito mais de homem do que de mulher. Porque as mulheres têm mais pudor pra parecer sem maquiagem, entendeu? Trabalhando, tal, que a mulher gosta de se apresentar, toda bonita, toda arrumada. Então, se ela é velha ou se ela é, sei lá, não é, tá dentro do padrão, muitas vezes ela não se sente à vontade de fazer vídeo. E isso é uma bobagem, gente, porque a gente tá trabalhando com artesanato, com coisas bonitas. A gente faz coisas bonitas. A gente não precisa ser bonita. As coisas que a gente faz é o que precisam, certo? Então, não se preocupem com isso, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, o meu lugarzinho e o que que eu faço. E também, a hora do dia que eu tiro foto, geralmente, é no fim do dia. Ou às 11 da manhã. Às 11 da manhã, eu tenho uma luz bonita batendo naquele lugar. E eu tenho uma luz bonita, tipo, 4, 5 da tarde. Agora, que é inverno. No verão, eu vou mais tarde, porque a gente fica mais claro durante mais tempo. Então, aí, eu faço num horário mais tarde, que eu acho que a luz fica super bonita. Eu vou aproveitar também, e eu vou colocar aqui pra vocês, um truquezinho super especial. Então, até tô chamando minhas alunas pra ver esse vídeo, pra assistir. Porque é o seguinte, as pessoas amam os ursinhos. Ai, porque eles são lindos. Quem faz, é você que faz, onde compra. Obviamente que no curso, eu tenho uma fornecedora que eu passei pra todas as minhas alunas. Porque é uma fornecedora que já pode vender pra vocês pouca quantidade, só uma família. E ela tem a vantagem de poder vender pra vocês o urso vestido, tá? Se você não sabe fazer crochê, o urso já tá vestido. Então, não tenha estresse, tá? Ela é uma das, porque tem muitas. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que que acontece aqui quando o ursinho chega. Muitas vezes o ursinho não chega bonitinho. Tem algumas pessoas, como ele também é um trabalho meio manual, as pessoas, né, põem o olhinho e põem o nariz e tal. Às vezes, eles ficam com a cara muito feia. Tem uns que vêm com a orelha aqui, que parece um coala. Tem outros que vêm com o olhinho meio fora do lugar. Ou vêm super bicudos. Não sei, eu não sei aonde elas acharam esse urso tão bicudo. Então, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço pra melhorar a cara dos ursinhos. E olha só como eles melhoram. Esses ursinhos são os que vão na lembrancinha. Então, é um ursinho que as pessoas manuseiam. É um ursinho que vê de perto. Não é, assim, uma coisa que não dá. Ah, não, ele pode ficar com a cara meio esquisita, que não vai fazer diferença. Não, não é isso, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. E, assim, eu vou avisar, tá? Que quando for a live, eu já vou dar uns recadinhos e tal. Vocês não se preocupem que eu vou avisar. E é isso. Eu vou colocar, então, essas duas imagens. Vou explicar aí pra vocês. E eu queria, de todo jeito, agradecer super, super, super. Eu vou ver se o nosso canal aqui consegue montar aqui uma comunidade, uns membros. Eu não sei ainda como é que vai acontecer. Pra as pessoas que quiserem me acompanhar mais diretamente e sempre vão receber uma notificação. E é isso. O que eu tinha pra dar o recado hoje, por enquanto, é isso. E vocês fiquem de olho que semana que vem tem live. Combinado? Hum! Um beijo enorme e fica aí pra ver todas as coisas que eu vou mostrar. Aqui, gente, a parte externa da minha casa. Eu peguei uma parede que eu tinha aqui livre. E coloquei esse revestimento aqui, gente. Ele era um revestimento de piso que eu acabei colocando numa prateleira de madeira. Olha, ele é de borracha, porque ele vai tomar chuva, obviamente. Eu colei ele em cima de um tampo de madeira. E fiz a mesma coisa na parte da parede. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês esse quadro que eu trouxe pra filmar. Pra vocês verem como ele fica lindo. Ele fica iluminado. O fundo é escuro. E mesmo assim, o quadro ficou super bonito. Agora, eu vou mostrar pra vocês a mágica com os ursinhos. Esses ursinhos são usados na lembrancinha. Lembra que eu falei? Eles vêm muito narigudos. Esses, né, vieram super narigudos. Então, o que eu faço? Eu pego um super bonder. Ele põe uma gotinha em cima do narizinho, tá? Não é no narizinho, é em cima. Fico segurando um pouquinho. Aí, eu pego a tesoura e vou dando uma paradinha perto dos olhos. Porque como eu vou colocar o nariz mais próximo dos olhos, vai ficar aquele pelinho na frente do olho. E a gente não vai ver muita carinha do urso. O urso é bonitinho, gente, porque ele tem que ter uma expressão. E a expressão dele, a gente dá com os olhos e com o nariz. A forma como a gente arruma. Tem, lógico, a proporção da orelha e tudo mais. Você não pode colocar a orelha lá muito baixa. Mas eu vou dando uma paradinha pra aparecer bem o narizinho. Aparecer aquele risquinho da boca. E ele vai ficando, olha, super bonitinho. É isso que eu faço quando os ursinhos vêm com uma cara muito, muito bicuda. Que nem esses aqui. Eles vieram super bicudos. Eu vou mostrar pra vocês um outro. É que no vídeo, não tá dando muita impressão desses primeiros que eu arrumei. Mas eu vou mostrar depois um outro. Vocês vão ver a diferença que faz. Eles ficam com uma cara completamente diferente. Eu vou fazer nele e vou fazer nos outros também, pra vocês verem. Olha aí, uma gotinha só. Só uma gotinha. Cuidado pra não colar os dedos. E também, muito cuidado na hora de fazer... De aparar esses pelinhos, tá? Você não pode aparar demais. Porque se você aparar demais, vai aparecer o tecido do fundo. E aí, o seu urso não vai ter jeito. Aí, você vai ter que ficar colando um pouquinho de pelo que você acabou de cortar. Pra não aparecer o tecido debaixo da pelúcia, tá? Eu vou dando uma paradinha aí, ó. Segura um pouquinho. Ajeito bastante. Olha só que graça que ele vai ficar. Eles ficam muito fofinhos. Mas é isso. Quando eles chegam, nem sempre eles chegam bonitinhos. As pessoas ficam elogiando e tal. Meu urso, isso aqui é pra vocês entenderem que... Muitas vezes, o urso não vem maravilhoso. E você pode fazer isso com qualquer outro bichinho. Pode ser com leão, com girafa, com o bicho que você tiver. Olha aí como ele é narigudo e feio quando ele chega. Eu dei um trato nele. Ele passou por uma plástica, um lifting. E ele ficou maravilhoso. Olha o perfil. Um perfilzinho arrebitado e um perfilzinho bicudo, narigudo. Então, eu fui lá e arrumei pra vocês darem uma olhada. E verem como eles ficam realmente bem fofinhos. Aí, eu resolvi fazer esse porque eu achei que ele tava muito feio, sabe? Falei, bom, vamos fazer logo ele. Já que eu já tô arrumando os outros. Aí, eu vou arrumar esse. Ó, segura. Cuidado com o dedo. Gente, eu já colei o dedo na pelúcia. Por isso que eu tô falando pra vocês tomarem muito cuidado. E apara também bem pouquinho. Porque na hora que você soltar, você vai ver se ficou muito pelinho nos olhos ou não. Porque agora eu tô apertando. Então, parece que tá tudo nos olhos. Mas, gente, é isso. Eu queria mostrar esse truquezinho pra vocês. Que é uma coisa que eu aprendi aí no decorrer do tempo. Comecei a arrumar a carinha dos bichos. E eu queria passar isso pra vocês. Pra vocês não sofrerem com ursinhos ou bichinhos que vêm com uma cara meio esquisita. Que é possível arrumar. Olha só que graça. Ficaram muito bonitinhos. Olha aí a turma toda reunida. Todo mundo com cara nova. Nariz novo. Super bonitinhos pra ir pros quadros. O outro bicudo. Ficou o bicudo pra vocês verem bem a diferença. Como eles ficam. Olha só a carinha dele. Que bonitinhos que eu arrumei. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem de olho, gente. Que vai ter live semana que vem. Com as nossas alunas queridas. Pra gente conversar sobre artesanato. Com as nossas alunas queridas. Obrigado.